Ali, Valdeci, cueca ali! Quer óculos não, Valdeci? Óculos direto! Ai, óculos que é difícil! Ali, ó! Ali, ó! Eles estão na feira de Paraipaba nesse domingo, Valdeci tá tomando ali um caldinho, Valdeci no sanfoneiro, daqui a pouco mais show! Aqui é o Nino, o construtor, ali é o Elton, meu primo, ali é a mãe de fúria do Valdeci! Né, Valdeci? Gosta dela? A nossa feira é assim, meu povo, ó! Nesse domingo, daqui a pouquinho vamos entrar na feira, aqui é o Hélio, fã do Valdeci, aqui é o Felino, né? Aê, Valdeci! Adore, Valdeci! Show! Show! Te amo, Valdeci! Aí é fã do Valdeci! Fã! Valdeci! Ei, Valdeci, me diga uma coisa! Por que que você tava rindo aí, Valdeci? Tá lembrando de quê? Não, Valdeci! Você me lembra de quê? Tu tá lembrando de quê? Pelo saponheiro? Ei! Tu tava rindo de quê agora há pouco? Me diz, meu! Vomita não, Valdeci! Vomita ou não? Não tira, Valdeci! O que foi que aconteceu? Que tu lembrou? Não aconteceu nada! Não aconteceu nada, né, Valdeci? Cabinha! Sim! 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 Fala aí! Tá show! Foi bom! Fica perto, Valdeci! Fica perto, Valdeci! Pra você ir pros canais do Vale do Curu, do Brasil, do mundo! Valdeci aqui é fã de bola! Valdeci foi pro show ontem e hoje vem! E hoje vem aqui, ó! Cadê a safona? Tá no saco! Aqui vem! Merida aqui na feira de Paraipada no Ceará! Olha a filha! Valeu, meu irmão! Obrigado! Beleza, hein! E a safona de bola! Valeu! Valeu! Agora, Valdeci, não pode mais lembrar daquele negócio não, né? Tá com medo! E aí, Valdeci! E aí, Valdeci? Vai contar a história mesmo? Não, Valdeci! Diga aí, Valdeci! 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 Diga aí, Valdeci! 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 a atenção quando está lá em casa porque é que tu vai lá na casa dele? tu veio onde? sem pedir a eu rapaz sabe que não te vi né rapaz eu tenho ciúme de você mesmo né pai tem que pedir a eu viu rapaz cadê o cabelo? cadê ele? cadê você Valdeci menino? esse é desenrolado viu vem merenda aqui e vamos já dar uma voltinha na feira aí é bonito Valdeci é bonito o colher? é bonito o que você está falando com você? olha aí Valdeci agora você está falando Valdeci você gostou? ele vem procurando cueca aqui na feira de Paraipa não tem de fuga é muito verdura vamos lá Valdeci acho que você seca vamos ouvir vai lá tocar no bravo é que horas tem que ver é que horas tem que ver? é que horas tem que ver? é que horas tem que ver? é que horas tem que ver com prata galera aí que história é um cantão tá pira pil Picture raiva rapaz 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 de coco, rapadura doce. Tudo bom? Quanto é que é uma rapadura aqui de Paraipaba? 1,25, 1,50. 1,25 a unidade, tem de 1,50. Cadê o Tadeu? O Tadeu vai ir embora? Tadeu, o Tadeu está arrumando a bala para ele. Vamos dar cueca aqui. Tadeu, o que está aqui? Tadeu, o que está aqui? Tadeu, vem cá, Tadeu. Tadeu, o que é falando do Valdeci aí? Valdeci, procura a cueca que você quer, Valdeci. Tadeu, vem cá, está aqui. Valdeci, o Valdeci está aí, olha. Olha aqui, Valdeci. Tira foto aí, mais um, Valdeci. Vai, Valdeci. Aqui é o que trabalha com o que? Com couro, hein? Valeu, papai. Estourou, papai. Estourou, papai. Aê, Valdeci. Valdeci, escolhe a cueca, Valdeci. Aquela música lá. O menino. Escolhe a cueca que você quer, sei lá em São Paulo, vai lá em São Paulo. Aí ele é pé, né? Pego é médio. É, pode comprar, do jeito que você quiser aí. Valdeci vai escolher aqui um sunga na feira de Paraipaba, no nosso Ceará. Vocês vão ficar conhecidos no mundo todo. Essa corzinha aqui? É grande ou é pequena? É azul também. Essa aqui é média? É pé. Tá com essa, Valdeci? Tá com essa, Valdeci? Bota uma dessa. Qual a outra cor que o Valdeci quer? Essa cor? Essa aqui é o grande sanfoneiro, papai. Eu vi o vídeo dele com o Valdeci. É muito bom, Valdeci. Nós chegamos na feira de Paraguá. Essa aqui também? Três, Valdeci? Ou quer mais? Agora vamos perguntar o preço, né, Valdeci? Vem pra cá. Começa o nome? Edvaldo, faz tempo que você trabalha na feira de Paraipaba? 22 anos. 22 anos na feira de Paraipaba, Edvaldo. Valdeci veio comprar cueca. Quanto é que dá as três? 18. Tem desconto, Valdeci? É o único preço? Não tem gente? É, o Valdeci gostou desse agudão que é bom. Então vamos estourar, né, Valdeci? Não tem desconto, vamos pagar, né, gente? Sim. Uma bermuta boa você tem aí? Paga aí. Vamos botar na sacola. Guarda tudo, Valdeci. Vai botar na sacola. Será que não vai ter brinde não, Valdeci? Aqui nessa banca, hein? Quando a banca nós estamos ganhando brinde, essa aqui não vai ganhar nada, Valdeci. Olha aí, Valdeci. Só o atendimento aqui é seu, Valdeci. Obrigado. Vai ganhar mordão, Valdeci. Agora vamos comprar bermuda. Vamos guardar dinheiro, vamos comprar bermuda. Vamos lá. Obrigado, galera. Tchau, Valdeci. Tchau, Valdeci. Tchau, Valdeci. Tchau, Valdeci. Tchau, Valdeci. Tchau, minha galera. Estourou para sair. Valdeci está na feira de paraipaba. Agora vamos comprar bermuda. Bermuda não, Valdeci. Bermuda. Vamos procurar bermuda, boa. Bermuda boa. Rocha aí, garoto. Vai a bermuda que você gostou, Valdeci. Vai paraipaba, Valdeci. Não tem nenhum, não. Valdeci, fala com o rapaz aqui, Valdeci. Essa é o fã, ó. Caixa de gancho, caixa de boiã. É. Vai, Valdeci. É o fã aqui. É fã, né? Estourou. Vamos com essa bermuda boa. Vamos com essa bermuda boa. Vamos com essa bermuda boa. Vamos com o Valdeci. Vamos com o Valdeci. Aqui é fruta, verdura. Vamos comprar roupa. O melhor da carne. É. Valdeci, vamos embora. Vamos comprar bermuda agora. E aí, meu filho. Semana. Nós vamos comprar bermuda, daqui a pouco nós vem para as verduras de novo. Né, Valdeci? E aí, Tino Roy. Você vai comprar banana, não? Daqui a pouco, banana daqui a pouco. É. Não, aguarda aí. Mais uma vez para você. Valdeci. Vamos ver se passa com a bermuda. Tem nada que te interessa aqui, não? Sim. Oi, Valdeci, oi. Para tua namorada. É. O que não? Não gostou, não? Opa, meu irmão. Pode ser para mim. Opa, meu irmão. Olha uma bermuda que tem no Valdeci. Onde é que eu encontro? Opa, Valdeci. Para cá. Valdeci, uma bermuda que tem. Opa, Valdeci. Uma bermuda que tem no Valdeci. Opa, Valdeci. Opa, Valdeci. Olha só uma bermuda que tem no Valdeci. E aí, Valdeci. E aí, Valdeci. Oi, Valdeci. Está grande que é menorzinho. Vai para cá, Valdeci. Não gosto de vermelho, não. Não gosto de vermelho, não. É grande ou pequeno, Valdeci? Está bom. Esse tamanho está bom? Quer experimentar, Valdeci? É. Experimenta por cima da outra, Valdeci. Pode ir. Pode ir. Estou de bola. Vai para cima da outra. Não virar feira, não. Não virar feira, não. Só para sempre. Olha, Valdeci. Presta. Valdeci de Paraipaba. Olha o safoneiro. Vem, homem, aqui. Valdeci está vindo agora. Vem para lá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Júnior, você está onde? Está pipoca no Ceará. Assiste o Valdeci direto. Esse aqui? O nome dele? Valdeci do Valeu. Olha aí, rapaz. Gostou dessa preta, Valdeci? Olha a azul. É safoneiro. É essa. Gostou, não? Mostra mais uma vez para cá. A gente está fofininho. É coisa de mim. Tu gostou não? Essa azul ou essa preta? Rodercy, tu gostou da azul? Vamos medir aqui o tamanho, Rodercy. É, não sei. Como é o nome do seu pai? É. Seca lá de Itapipoca? Isso aqui é maiorzinho. Seca lá de Itapipoca? Está pequeno ainda. É, isso aqui é mais pequeno. E ele disse que isso aqui é moda não. Isso aqui está rasgado, Rodercy. Está esculhambado? É não, é moda, Rodercy. É moda. É moda. Sim, tu gostou dessa preta, Rodercy? Eu gostei dessa preta. Tu vai vestir hoje? Ei, arranja um cinto mais ou menos parecido com ele, que ele só quer só desse jeito. Ah, um cinto. Um cinto. Um cinto. Vamos encontrar. Está aqui o mais bonito, olha. O gosto dessa aí? Essa aqui é... Acho que ele está mandando para ele, aquela menor. Essa aqui é grande demais, não? Essa aqui é grande demais, Rodercy. Olha o tamanho, olha. É grande demais. Tem que ser a menor. Eu acho que foi a grande mesmo. Olha, Rodercy, essa. Essa sim. Eu acho que foi a grande mesmo. Quando está aqui com a chata. É bem de tamanho. Quanto já faltou? Não tem de tamanho. Não tem de tamanho. Rodercy, ele gostou dessa? Sim. Qual é a tal luz do que é a cor, Rodercy? Rodercy, estourou, papai. Manda aí, estourou, papai, para ele, vai. Rodercy. Estourou, papai. Estourou, papai. Estourou, papai. Estourou, papai. Estourou, papai. Não, é barato demais. Aqui é tudo barato. Quer levar as duas? Deixa o tamanho aqui dessa pessoa. Deixa o tamanho. Deixa o tamanho. Aí você vai dar o desconto nas duas? Quanto aí? Quarenta cada uma. Não dá para fazer setenta as duas, não? Vamos falar, Rodercy? Vamos pagar setenta nas duas? Vou pagar setenta. É. Setenta e cinco, cara. Setenta e cinco. Olha aí. Fala com o homem. Mas eu vou pagar. Para vocês, nós dois ajudam. Duas perguntas, bonitas. Setenta e cinco, que vai dar quanto? Você tem quanto? Você tem quanto? Você quer? Eu vou dar cinquenta para te ajudar. Meu doutor. Você vai dar quanto agora? Tem dinheiro mesmo. Aí, manda assim. Não. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. É. É daqui mesmo. É. Dá essa cena aí ali. Só setenta aí para ir para ficar. Fechou? Fechou por setenta reais. Tá bom. A carteira dele aqui. Vou te dar atenção aqui. Onde é? Está lotado. Não, vai passar. Essa semana mesmo passa. É quase ao vivo. Vai passar vocês tudinho aqui na feira. Tá bom. Obrigado. Vamos comprar o que agora, Rodercy? Hã? É. Vai passar no YouTube. Facebook. Pergunte aí o nome da banca dele. O nome da tua banca aqui na feira de Paraipaba? É o Ingo. O Ingo? Dentro da onde? Está pipoca. Está na feira de Paraipaba, Rodercy. Foi bom negócio. Deu um desconto. Segue na mão do homem, Rodercy. Obrigado, padrão. Foi sincero, nós estamos aqui. Falei. Troças feirantes. O que é fã dele? É seu fã, Roder. É seu fã, Rio? Então faz aí. Obrigado, Negada, pelo carinho de vocês. Valeu, meus amigos. Gostou. Fiquei na feira um pouco atrás. Vamos lá, Rodercy. Valeu, Rodercy. Onde é o cinto, meu filho? Onde é o cinto, hein? Rodercy quer o cinto, não? Ah, sim. Onde é o Manel? Onde é o cinto? Onde é o cinto? Onde é o cinto? Onde é o cinto? O Igor, onde é, Igor? Eu vou para o cinto. Para cá, vamos, Rodercy. Vamos, Rodercy. Vamos lá. Vamos comprar um cinto. Nós queremos um cinto no Rodercy. Deixa eu sacar. Vamos comprar um cinto no Rodercy. Não tem cinto aí? Cinto? Não. Aqui tem na tema. Vamos procurar com o cinto. Olha o cinto agora. Cinto, onde é que eu encontro o cinto? Para o Rodercy. Vou botar aqui na final. Não tem mais minha mão, não. Aí. Vamos ver se encontro. Aqui, hein? É. Rodercy, o Rodercy. Vamos ver. Eu gosto dele aí. Se ele gostar, mas conta o cinto aí gosta. Não tem essas qualidades. Ele quer mais ou menos esse tipo aqui, ó. Ele me acompanhou. Acompanhou. Qual o nome do senhor? Cardoso. Cardoso. Você é de onde? Eu nasci em Guaiúba, mas desde 1977, eu moro em Paraipaba. Olha aí. Ele é de Guaiúba, no Ceará, né? Sim. Mas desde 1977, que ele mora em Paraipaba, no Ceará. Olha aí, Rodercy. Tem os fãs lá. Fala com ele, Rodercy. Aí, manda balançar o papeiro, Rodercy. É. Eu moro em pé da casa dele. É? Eu moro em pé da casa dele aí. Perto do seu dedé. Eu moro em pé da casa do pai dele. Opa, rapaz. Ah, você conhece o Rodercy de muito tempo, né? É. Rodercy, você gostou de qual desses? Gostou? Gostou? Quer testar, Rodercy? Se dá certo isso daí? Não. Rodercy está para poder. Bota o tamanho aqui da cintura para ver. Rodercy está para a casa grande. É grande. É mais pequeno? Isso. É mais pequeno, Rodercy. Aí, olha. Vamos medir isso para mim? Ó. Depois nós medimos e saímos de novo. Vamos medir. Medir. Bonito, viu, Rodercy? Esse aqui é baixo. Não, é. Ah, esse aí está melhor, viu? Olha aí. Ah, rapaz. Isso aí foi na medida, viu? Eu estava fazendo o que não estava explicando. É, vou jogar no outro bastante. Vou fazer o melhor. Vou fazer o melhor. Faz o melhor. Eu acho que você iria agradecer. Ele vai gostar do outro lado. Viu? Não. Esse tem o tamanho, mas esse ele, vai ser o sourpão. Só tem essa aqui. Que é maiorzinho? Esse maiorzinho, Rodercy, gostou? O que é isso? Que assim toca três, ó? Esse é qualidade. Não é? Ele gosta. Tá certo? Rodercy também é essa. Esse aqui ele gostou? Não. Vamos comprar Vamos comprar esse aí? Vamos comprar Vamos comprar Olha aí, esse aí ficou bom viu Esse aí ficou bom Será? Não gostou não Tem o maiorzinho de eles E aí Valdeci, vamos comprar ou não? Gostou não? Sim Esse aqui ninguém aqui deu certo E esse aqui E esse aqui Vamos ver aqui só o mefim Tá certo não Tá? Aquele que nós tiramos agora Quanto vai esse cinto? R$10,00 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 vamos comprar? Compoisando? Vai lá, o nome do senhor vai para o canal agora Vai ficar visto aí por mais de 300 mil pessoas A galera dos canais que colocam nossos vídeos aí né Valdeci Vamos estourar papai e a galera aí que está na feira Estourou Estourou E a galera estou na feira hoje fazendo minhas compras Diz aí Estou na feira hoje fazendo minhas compras Estou na feira hoje fazendo minhas compras Feira de Paraipaba no Ceará Olha aí Valdeci, está falando com esse negócio Feira de Paraipaba em torno Vamos lá Vamos lá Você é meu cliente que já contou comigo né? É Eu vou te dar um brinde agora Não acredito não Valdeci, vai te dar um brinde Valdeci Vai te dar um brinde, vai te dar um brinde, um presente Qual que você quer? Qual é que você quer Valdeci? Escolhe uma de presente Presente é? É Escolhe uma mais bonita que tu tem aqui, três já Escolhe uma que ele peça de presente Estou dando para você, você já comprou comigo? É, já comprou É meu cliente agora Oi Pergunta o nome dele Valdeci Pergunta o nome dele aí O seu nome para nós Vai ficar divulgado no canal Não não Qual é seu nome? Edvaldo Você é da onde Edvaldo? É da pipoca E da pipoca Escolhe uma Valdeci É de brinde essa aí Presente que ele está dando É de brinde essa aí Todas as coisas são bonitas aí Escolhe uma Azul tu já tem Bota essa aqui cara Azul ele já tem uma né? Segura Valdeci É sua? Essa aqui Agradeço Valdeci Obrigado Edvaldo Moda Intima Edvaldo Moda Intima Edvaldo Moda Intima Olha aí Edvaldo Moda Intima E da pipoca Aqui no Ceará Está em Paraíbal Trabalha Tchau Obrigado Valdeci Valeu Tchau Que hora aí Quatro da tarde Quatro da tarde Pode ir para lá Valeu 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 Tchau 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 Tchau